Música A Agência Nacional de Aviação, a ANAC, publicou uma portaria oficializando a internacionalização do aeroporto Marechal Rondon em Várzea Grande. Com investimento de cerca de 280 milhões de reais, agora o aeroporto está apto a receber voos comerciais internacionais, além de outros serviços. Os deputados repercutiram o assunto em plenário essa semana, destacando o que isso representa para Mato Grosso. Essa conquista é muito importante para Mato Grosso, é muito importante para Várzea Grande, para Cuiabá, para o nosso estado. A internacionalização nos dá oportunidade de ampliarmos negócios, de ampliarmos muito o nosso turismo. A gente tem uma dificuldade muito grande de voos, muitas vezes saindo de Cuiabá para qualquer região do Brasil, mas com essa internacionalização a gente terá condição de ampliar os voos internacionais, mas também, com certeza, os voos domésticos. Passa a ser um atrativo maior para as companhias aéreas. Então, é motivo de comemoração, é motivo de orgulho e é um passo importante que a gente dá no fortalecimento dos negócios com a América, principalmente com os nossos irmãos vizinhos aqui, mas também, além dos negócios, fortalecer o turismo muito no nosso estado. É o nosso aeroporto internacional Marechal Rondon, ele é de 1956. O primeiro voo inaugural nessa pista foi um avião da VASP, deslocado pelo governador de São Paulo, Jânio Quadros, para trazer o corpo do ex-governador de Mato Grosso, para trazer o cadáver do ex-imortal acadêmico da Academia Brasileira de Letras, o cuiabaníssimo Francisco de Aquino Corrêa, popularmente conhecido como Dom Aquino. Dom Aquino Corrêa foi justamente o caixão trazendo Dom Aquino, que trazido pela VASP, que foi o primeiro movimento do aeroporto Marechal Rondon.